O tema da verdade de hoje é por que grandes e-commerces falham? Eu sou o Luciano Juvinski, fundador da AnaVeg. A AnaVeg, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia digital, existe há 5 anos, está presente em mais de 100 mil sites, trabalhamos juntos com empresas como Google, Yahoo, Facebook, atendemos clientes de todos os tipos. Então, no Brasil temos Globo, Terra, anunciantes como Netshoes, Tecnisa, também estamos na América Latina em portais como Clarim, 40 portais na Colômbia. E o principal produto da AnaVeg é entender o consumidor, entender o internauta quando o consumidor. A AnaVeg é uma empresa brasileira, desenvolveu uma tecnologia proprietária que entende quando uma pessoa acessa um site de futebol ou depois acessa um site de automobilismo. A AnaVeg traça que esse é um perfil classicamente masculino, de 25 anos, classe social, AB, e essa informação fica disponível para que e-commerces e anunciantes façam publicidade, ajustem conteúdo e façam ofertas para cada público. Então, vamos falar sobre o tema de hoje que é por que e-commerces falham. Para começar, conto a colaboração de vocês aí, qual o passo a passo para criar uma loja? Vi que alguns daqui estão começando e ainda não tem uma loja. Primeiro passo, alguém falou aqui, estou começando uma loja de imóveis de madeira. Estamos finalizando nossa loja virtual e faço as redes sociais também. Então, o primeiro passo é definir qual categoria de produto você vai trabalhar. Na sequência, um nome, tem que encontrar um domínio disponível. Essa é uma das partes mais difíceis quando alguém está reclamando que o áudio está falhando. Vou tentar falar um pouco mais devagar e ver se melhora. Aí você me avisa, Silvio, ok? Então, escolheram o nome, encontrar um domínio disponível. Na sequência, precisa encontrar fornecedores, montar o estoque, o centro de distribuição. Logo mais, contratar uma plataforma ou uma equipe para desenvolver o seu site. Um designer, programadores, alguém vai cuidar da infraestrutura. Precisa encontrar o sistema de pagamento. Hoje tem vários no mercado, com taxas diferentes. Você mesmo pode fazer um convênio com a empresa de cartão de crédito e de boletos. Assumir a parte de fraude. Depois começa a parte de marketing. Que aí tem a ver com comprar cliques, fazer publicidade, gerar audiência para o seu site. E por fim, começou o site a iniciar as ofertas e promoções. Frete gatos, desconto de 15% na primeira compra e coisas desse tipo. Seguindo, vem a realidade. Primeira coisa que acontece no site é, 90% do tráfego que você gera é pago. Com isso, o custo de aquisição de cada cliente é muito maior do que a margem que você tem. Então, imagina que você vende um móvel ali a 300 reais. Hoje, o custo de aquisição do cliente varia de 30 a 300 reais. Geralmente, ele é muito maior que a margem. Um outro número importante é que 85% das lojas tem menos de 10 pedidos por mês. Com isso, para essa conta fechar, fica bem difícil. Não existe fidelização do cliente. Se o cliente faz a primeira compra e não retorna. A briga em internet ficou uma questão simplesmente de preço. Quem tem o preço menor. Para quem optou em não utilizar uma empresa de pagamentos, passa por outro problema que é a questão de fraude. Esse número é crescente. Então, hoje é quase absurdo você montar uma empresa e não utilizar um fornecedor para cuidar da parte de fraude. Vocês estão acompanhando recentemente, nas duas, três semanas, o caso da Netshoes e da DaFit. A Netshoes estão com problemas financeiros. A DaFit triplicou de tamanho no último ano e continua operando no vermelho. A Netshoes decidiu abrir a venda. Foi a venda, procurou compradores. A própria Amazon foi uma das que entrou na disputa pela compra. Acabou não dando certo. Hoje, a Netshoes está fazendo uma engenharia interna com seus investidores para fazer uma chamada de capital. O áudio está falhando bastante. Para só um minuto, pessoal, para ver se eu consigo melhorar o áudio. Deixa eu chamar aqui a Maria. Ok. Então, tá bom. Renan, está ok o áudio? Então, continuando. Ok, eu também acho que o problema pode ser com a conexão do usuário. Então, vou falar um pouco mais devagar e ver se melhora o áudio. Qualquer coisa, eu uso um pouco da parte escrita para melhorar para quem estiver com dificuldade. Então, por fim, quem está no e-commerce hoje e está passando por algum problema? Legal, André. Então, continuamos. Onde está o problema? Qual a solução? Infelizmente, eu não tenho uma resposta. Acho que talvez não exista uma resposta simples para isso. Mas eu gostaria de falar aqui, e é por isso o tema, para falar o que está dando certo. Onde pode ser o caminho para você fazer o seu e-commerce funcionar. Vou mostrar o exemplo aqui de um site. Esses são depoimentos do cliente de um site. Aqui ele fala, o primeiro depoimento, que ele mandou uma mala para sua vizinha, que deixava o cachorro fazer sujeira no quintal dos vizinhos. Ela deve ter recebido a mensagem, porque agora ela carrega uma sacolinha junto, sempre que ela se passa para o cachorro. Obrigado pelo trabalho bem feito. Aqui enviamos de vaca para meu ex-namorado. Espero que ele abra na frente da mãe, para saber o filhinho perfeito que ela tem. E por fim, onde vocês estavam? Acabei de encontrar o site de vocês. Já enviei três pacotes para amigos. Não sei se alguém conhece esse site. É um site chamado Pup Senders. Ele vende cocô de bichos pela internet. Ele tem lá de vaca, tem o quartil, que é mais ou menos 900 ml. Tem um galão, que dá mais ou menos quase 4 litros. Tem de vaca, tem de elefante, tem de gorila. E tem lá uma oferta especial, que é um combo, que vem dos três animais. O que esse e-commerce tem? Ele tem um propósito bem definido. O propósito dele é ser um presente inusitado. Ele tem um público-alvo muito claro. São pessoas que querem ou fazer uma vingança, ou fazer uma brincadeira com alguém. Os produtos são bem alinhados com o equilíbrio financeiro. Então, esse site que começou em 2005, ele só vendia cocô de cachorro. Então, tinha Pintcher, tinha até São Bernardo. Cada um tinha um valor diferente, começava de R$ 5 a R$ 8. Hoje, ele vende produtos a R$ 12 a R$ 15. Porque as ofertas ali são orientadas a aumentar o ticket médio desse negócio. É um absurdo. Mas a da Fiche tem problema vendendo roupa, e esse cara consegue vender cocô de bicho. Qual o segredo desse e-commerce? Ele tem o público-alvo bem definido. Todo o negócio dele é orientado a atender esse público-alvo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo que nós fizemos. Um estudo que levou 5 anos. Ele contou com 30 milhões de internações mensais. Então, nós acompanhamos internautas. Desde o site da marca, passando pelo comparador de preço, indo nas lojas e efetivando a compra. O estudo reuniu matemáticos, psicólogos e publicitários. E o principal trabalho foi entender o que motivava as compras e como a pessoa a faria na internet. A principal variável foi a fluência. Então, tem a ver com o poder de consumo. Então, nós classificamos geladeira. Então, por exemplo, geladeira, o preço médio, mais ou menos R$ 1.300, R$ 1.400. Então, qualquer geladeira acima de R$ 1.400, a gente considerava que era já um produto mais sofisticado. Quem comprava geladeira acima de R$ 1.400, estava associada a um perfil de navegação um pouco mais sofisticado, como o Gol, pessoas que navegavam em páginas de Gol, compravam produtos eletrônicos mais caros e coisas desse tipo. E a segunda variável foi a orientação. Como as pessoas reagiam à publicidade. se era uma coisa mais racional ou mais emocional. Esse trabalho resultou em quatro grupos. Então, tem uma orientação. Então, para cima, quem tem o maior poder de consumo. E do lado esquerdo, quem era mais racional, e do lado direito, mais emocional. Então, no primeiro quadrante, pessoas que tinham mais dinheiro e eram mais racionais, a principal motivação de compra tinha a ver com exclusividade, inovação e evolução. Já à direita, quem tinha o grande poder de consumo, e era um pouco mais emocional, a tendência... a lição de compra mais relacionada à moda, tendências, luxos e status. E para baixo, quem tinha menos poder de consumo, e era mais racional, tendia a responder melhor a descontos, isenção de juros, vantagens sustentáveis. E, por fim, quem era mais emocional e com pouco poder de consumo, a decisão de compra estava muito vinculada à confiança e preço. Entendendo melhor cada um desses quadrantes, nós conseguimos cortar oito personas. A primeira persona, lá do quadrante 1, com maior poder de consumo e razão, são os vencedores. Vou avançar aqui para a gente ver quem são os vencedores. A gente não vai conseguir, talvez, ler aqui, mas os vencedores é o clássico executivo. Eles representam 12% da população online no Brasil. A média de idade é entre 35 e 59 anos. O clássico predominante é a B. As principais carreiras que ele exerce são de consultor, empresário, executivo, gestor, em geral. Eles estão localizados nos grandes centros de alto poder aquisitivo. E os principais produtos que eles compram na internet são artigos esportivos, bebidas importadas, carros importados, decoração, imóveis de alto padrão, joias e relógios, livros, viagens exclusivas e as marcas que eles têm maior afinidade, Apple, Sony, Mambank, Rolex, etc. Do lado dos vencedores, tem um cluster chamado Exploradores, que ele é... Vou voltar duas telas. Ele tem alto poder de consumo também. Ele usa muito a razão, mas ele é um pouco mais jovem. Então, é o jovem moderno que já tem uma carreira, é um trainee, alguém que já está... O áudio está falando novamente. Vou falar mais devagar, ver se melhora. Falando mais devagar, para ver se vocês conseguem acompanhar o áudio. O Exploradores é um pouco mais jovem e é orientado também à razão. Do lado dos... Passando agora, quem tem poder de consumo e é um pouco mais emocional, tem o clássico rico, que é um cluster formado principalmente por mulheres, mulheres acima de 25 anos, consome muitos produtos de moda. E do lado deles também, um pouco bem mais emocional, é um cluster chamado Ostentação. Deixa eu ver se eu tenho aqui o detalhe do cluster Ostentação. Esse cluster é o clássico... Só um minutinho. Ostentação é o clássico novo rico. O lema dele é Ostentar. Idade média, de 18 a 35 anos, as principais carreiras são artistas, artistas, atores, funkeiros, jogadores de futebol, pessoas que usam aquelas marcas bem travagantes, correntes, grandes. Personagens que representam ali, tem lá o rei do camarote, é o clássico. Os principais produtos que eles compram são bebidas, carros importados, eletrônicos e gadgets. As marcas de maior afinidade são Apple, Samsung, Sherry, Armani. E a motivação de compra é sempre luxo e status. Para chegar nesse grupo, nesse cluster, nós utilizamos muito informações dos municípios. Então, nós pegamos informações do IBGE, que pegava a evolução do patrimônio dos municípios, renda per capita, e teve vários municípios que cresceram muito nos últimos 10 anos, e por oportunismo, por sorte, algumas pessoas surfaram muito bem nessa onda, conseguiram se dar bem. esse cara ostenta esse sucesso que chegou rápido. Voltando para os clusters... O zero contador e pergunta quem está com o problema, só para a gente dar uma olhada. Pessoal, a equipe está pedindo para quem tiver com problema de áudio, recarregar a página para ver se melhora. Quem tiver com problema de áudio, por favor, clique ali no OK ou no negativo, só para a gente saber se a gente precisa parar ou podemos continuar. O Diogo falou que agora está melhor, foi só um período. Então, tudo está OK. Beleza, melhorou. Agora está OK. Ótimo. Então, sempre que tiver problema, me avise em que eu dou uma paradinha, a gente espera a internet melhorar de novo, e continuamos. Vou fazer um teste aqui. Eu vou desligar a câmera, que eu acho que aí pode melhorar para todo mundo. Se vocês querem me saudar de mim, me avise em que eu volto. Vamos sem a câmera por um tempo. Estou continuando, saindo da parte de cima do gráfico, e indo para a parte de baixo. Então, quem tem menor poder de consumo. Do lado esquerdo, tem o cluster Batalhadores. Esse batalhador, ele é o clássico brasileiro. Vamos ver se tem uma foto dele aqui. Vocês entenderem quem é esse cara? Ele é o Linel da grande família ali. A cor predominante dele é o verde. O lema dele é economizar. Ele representa 10% da participação da internet. Ele é um pouco mais velho, tem 35 ou 54 anos. É o clássico chefe da família. As carreiras comumente exercidas, sempre vão ser comerciantes, contadores, microempreendedores, operários, taxistas. A principal localização em pequenos e médios centros. A motivação de compra dele é desconto e isenção de juros. E as principais marcas de afinidade, Electrolux, Brastemp, Consul, LG, Samsung, Acer. Voltando ao gráfico, do lado dos batalhadores, tem um cluster chamado Transformadores. Esse cluster é formado principalmente por universitários, pessoas mais jovens. Eles são orientados à razão. Então, até costumo brincar que esse cluster, a tendência dele, quando ele vai ficando mais velho, vai passando os 25, ele vira um explorador. E, na sequência, um vencedor. Se ele tiver qualquer problema no meio do caminho, na verdade, a faculdade ficou grave, ele vai ser um eterno batalhador ali, vai ter que viver para sustentar a família. Passando para a parte do gráfico, a última ali, com o menor poder de consumo e orientado à emoção, tem o cluster Conservadores, que estão informados por aposentados, pessoas mais velhas, que não gostam de correr riscos. e, do lado deles, o despretencioso. Despretenciosos... Eu acho que tem uma foto aqui. É esse novo jovem, jovem dessa economia de abundância, onde já não tem mais o problema de emprego, como tinha algumas décadas atrás. Ele sabe que o emprego no McDonald's não falta, no shopping, na construção civil. representando 12% da população, a idade média de 18 a 35 anos, carreiras comumente exercidas, funcionários públicos, operários, em pequenos e grandes centros, baixo poder de consumo, poder aquisitivo. E a motivação de compra é crédito, facilidade de pagamento e oferta para o tempo determinado. Como posso usar esses clusters para montar um negócio? Acho que todo mundo está em uma tela com exemplos reais de lojas. Então, do lado esquerdo, em cima, tem os clusters vencedores, são os clássicos executivos. Esse cara, ele tem um gosto mais refinado, mais sofisticado. Então, tem uma loja muito conhecida no Brasil que vende vinhos. Para essa loja, esse é o público-alvo. Então, é para esse cara que você não precisa fazer oferta de fete grátis, desconto de 20%. Porque o que ele precisa, o que motiva ele é exclusividade, é lançamento, é inovação. Já por outro lado, ali no alto poder de consumo, e mais emocional, tem o cluster seguidores e ostentação. Isso é um cluster muito forte para a moda. Moda hoje no Brasil é a principal categoria em vendas. Esse cluster tende a consumir muito lançamento, coisas mais extravagantes, a ostentação reage super bem a esse tipo de coisa. E na parte de baixo do gráfico, quem tem menor poder de consumo, no caso do chefe de família, tem um e-commerce que vende pneu. E como esse cara tem problema financeiro, esse cara tem um acordo com uma empresa de crédito, e você compra o pneu ali, aquele pneu remodelado, em 24 vezes, já é uma espécie de crediário do pneu. Como se fosse para dar se for um serviço para usar o pneu. Do lado direito, tem um e-commerce de viagens que é especializado em aposentados. Essas pessoas mais velhas, quando se trata de viagem, elas preferem destinos nacionais, onde não vai ter problema com o idioma, preferem pacotes, porque aí não precisa se preocupar com o translado, o hotel vai estar garantido, vai ter ali, eventualmente, um passeio embutido. Pessoal, até aqui, tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Surgiu uma pergunta. Sim, Diogo, os slides vão por anexo depois. Se não for, é só pedir por e-mail que eu encaminho. A própria apresentação vai estar depois disponível no site do E-commerce Brasil. Mais nenhuma pergunta? Então, vamos continuar. Obrigado. Outras formas de uso dos clusters. Maria Clara está dizendo o seguinte, que você pode baixar os slides na aba em anexo. Deve ter uma abinha chamada anexos, certamente tem o arquivo ali em PDF. Hoje, 16% das ofertas de home geram vendas. Então, imagine que você tem um e-commerce e você decide o que você vai exibir na primeira página. Imagine que vai chegar alguém do cluster vencedor. É um cara que tem dinheiro. Você vai oferecer para ele frete grátis? Ou você vai oferecer para ele um combo, onde ele leva dois produtos e, por mais de 50% de desconto, leva um terceiro. Ou, principalmente, leva uma inovação. Outra informação super relevante é 92% das vendas são de produtos na primeira página de resultado. Então, se eu pesquisar ali, fui no seu e-commerce e pesquisei sobre, sei lá, canecos, 92% das vendas vão ser aquilo que vem na primeira página. Como é que você ordena a sua primeira página por cluster? Então, se eu sou um executivo ou se eu sou um batalhador, você pode ter controle sobre isso e colocar ali como você vai ter mais margem, o que vai gerar mais conversão. Vou dar um exemplo aqui. Tem três exemplos de usos de como personalizar uma página de acordo com o cluster. Então, ali, imagine que você tem um cluster de moda, alguém que respondeu que tinha um cluster de moda. Sempre que chegar uma pessoa do cluster seguidor, você pode ter, tem os looks de verão dos personagens principais. Looks de novela. Já para o cluster de pneus, acho que eu até copiei do site da própria pessoa. Chegou alguém do cluster batalhador, tinha lá o pneu. Segurança, essa qualidade e preço. Toda loja em 12 vezes sem juros ou com 10% de desconto à vista. Para os transformadores, que são jovens, pessoas um pouco mais ligadas com o meio ambiente, tinha lá pneu ambientalmente amigável. Tem até o nome do cliente aqui. A lença utiliza tecnologia de ponta e os mais altos padrões de qualidade, porque esse jovem é preocupado com o meio ambiente. Qual o seu público? Queria falar agora rapidinho de casos do pessoal que esteja acompanhando o webinar. Eu tenho três pessoas que responderam. Se alguém mais quiser responder para a gente fazer um exercício de como utilizar esses clusters para o seu negócio, a gente acompanha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nadia, você disse que não conseguiu ver a pergunta, eu recebi sim. Pode mandar que eu respondo por aqui. Vamos lá. Joel, ostentações e seguidores. Qual o seu negócio? Qual o e-commerce você tem? O que o Joel está falando o e-commerce dele é de mergulho e óculos de sol. De óculos de sol. Vamos voltar aqui aos clusters. Vou deixar o que vai pegar aqui. Ok. Óculos de sol. Quem comprou óculos de sol pela internet? Certamente, se são o pessoal com mais ligada à moda como seguidores da apresentação é o público chave para esse segmento. Mas vencedores e os produtores também são bem ligados a isso. Se você tiver novidades, produtos exclusivos, certamente você consegue atingir esse público de vencedores, exploradores e até aumentar o ticket médio do seu site. Estou vendo aqui que abrindo o site do mergulha.com.br as primeiras mensagens que você tem ali é frete grátis 10% off no boleto e até 10 vezes sem juros. Você poderia fazer um teste, um teste AB para verificar se o seu público que é seguidor de apresentação eles são tão sensíveis a essas condições para fazer a compra. Certamente você está castigando um pouco a sua margem oferecendo esses benefícios para eles. Se você tivesse um público um pouco mais com menor poder de consumo seriam os batalhadores despretensiosos certamente esse apelo que você tem logo na página inicial funcionaria bem. Vou pegar aqui outro exemplo. Eu sou na lista de e-commerce e meu público são ateliês e pessoas que atuam com um patchwork. Bem nichado é bem difícil imaginar um público em geral para esse para o caso da Elisandra. Eu vou acessar o site dela para ver. Mundo das Artes Artesanato para costura no seu caso Elisandra transformadores conservadores vão ter uma grande afinidade com o seu produto então certamente você trabalha com artesanato você desenvolve regiões não são produtos importados coisas desse tipo ele vai ter um forte apelo para os transformadores e os conservadores por qualidade pelo próprio pelo próprio estilo de produto é que vai ter mais afinidade com o seu público as perguntas estão chegando tudo pelo chat eu estou com dificuldade para conseguir responder uma por uma deixa eu ver aqui opa o outro site aqui a Ana está me ajudando é Elari de quem que é do Elari já dá Eduardo Bento o Eduardo Bento Elari ok volta um site para ver você vende Páscoa cozinha são móveis né exato Eduardo você acha que o ticket médio do seu e-commerce é pessoas de alta ou de média renda ou de baixa isso de média renda é assim eu acho que você vai ter muitos batalhadores lembrando que esse cluster de batalhadores ele é o chefe da família então toda decisão de compra de investimento está associada com o bem estar de todos dos filhos do marido da esposa e esse cluster hoje tem muitas mulheres hoje tem muita mulher que chefia a família então certamente para você uma questão de parcelamento vai ser muito sensível então perceba ali que você tem logo de cara 12 vezes sem juros 10% de desconto frete grátis entrega para todo o Brasil se você pensa nesse cluster certamente você tem é é uma linha acredito que hoje móveis na internet mais sofisticados é difícil de se encontrar então você poder fazer um teste tentar trabalhar com produtos para outros clusters para o cluster seguidores para o cluster exploradores aí tendo alguma coisa de inovação e reduzindo um pouco essa questão de desconto frete porque isso acaba atingindo diretamente a sua margem tem mais um aqui do André Freire que é MR Capas acho que pelo próprio nome são Capas Mr. Capas opa você tem dúvida quem é o seu público alvo ou André? quem são os mais antenados aqui? certamente os opa então certamente o mais antenado aqui são os exploradores gostam de novidade tem um poder alto de consumo e nesse caso de gadgets os despretensiosos também são bem antenados só que esse cara não tem tanto dinheiro então para você aqui criar uma segmentação dos premiums para oferecer para os exploradores e seguidores e uma coisa mais aí eu subsidiar alguma coisa com frete e flexibilidade para os despretensiosos mas em todo sentido então pega os seus produtos que são mais sofisticados tire deles o subsídio de frete e pagamento e coloque isso para os despretensiosos acho que você tem agora Luana Luana é um site de beleza de mulher são cremes profissionais Luana você atende profissionais não é o usuário final quem trabalha com isso usuário final? entendi disputa grande como é que você faz para não ter que fazer disputada por preço esse tipo de produto eu vi ali o real são produtos um pouco mais caros certamente você precisa trabalhar com cluster seguidores e alguma coisa de ostentação porque esse esse é um público que vai consumir claro esse tipo de produto e não está tão ligado a preço acredito que comodidade ajuda então se você tiver pronta entrega para os caras mais imediatista entrega rápida vai funcionar bem para eles vou dar um exemplo aqui de um cliente nosso depois eu falo sobre o Ellison o exemplo dele a Dotlis é um exemplo de um banco um grande banco brasileiro ele foi fazer um trabalho de venda de cartão de crédito para a internet então era um cartão de crédito acima de 7 mil reais então ele olhou para esses clusters aqui e falou quem tem mais dinheiro? então óbvio os vencedores e os seguidores então ele decidiu que a campanha dele ia rodar para os seguidores vencedores e seguidores para vencedores ele fez alguns ajustes no produto e o produto para vencedores era assim anuidade grátis então você não pagava anuidade do cartão para cada dólar gasto no cartão convertia em uma milha e e as mensagens dos banners da peça publicitária da própria landing page ela era mais visual então tinha gráficos tinha números e já para os seguidores era uma coisa muito mais emocional então nos seguidores o cartão de crédito tinha uma bandeira chamada platinum era feito em todos os lugares tinha uma modelo famosa com o cartão e você podia personalizar o cartão com o nome do filho então essa é uma forma bem clássica de uso dos clusters então vamos lá por causa da Doclis pode ajudar o site da Doclis do Elliston robin no site sobre roupa masculina só roupa tem os acessórios camiseta cinto cueca gola deixa eu ver o preço médio 45 legal são marcas próprias deixa eu ver não tem marca a camiseta agora não quais são as marcas não não são marcas próprias você considera que o seu produto é para qual desses clusters você acha que está mais para para exploradores batalhadores camisetas bolos é uma coisa mais jovem seguidores para seguidores acho que a primeira coisa que eu podia fazer é fazer um upgrade de layout da própria apresentação exatamente chamando mais atenção aqui o investe bem é uma boa chamada uma coisa importante quando você monta o e-commerce assim que você decide quem é o público alvo você precisa alinhar o nome a essa estratégia então por exemplo se você vai fazer alguma coisa para seguidores a situação tem que ser nome mais focado a moda a tendência usar um pouco de termos em inglês já para o cluster de vencedores e exploradores tem que ser uma coisa mais sofisticada especializada para batalhadores e transformadores pode ser alguma coisa que tenha um apelo popular preço e para conservadores e despotenciosos que esses não podem tomar muito risco você precisa fazer uma coisa mais clássica que dê credibilidade da Meire é bem interessante vamos falar da Meire Fernandes público alvo para Langerie o site está em desenvolvimento acho que Langerie certamente é muito forte com moda seguidores e ostentação porém eu acho que exploradores quando eu falo ali que os vencedores são executivos e coisas assim tem muitas mulheres também nesse cluster de vencedores assim como nos batalhadores também tem muitas mulheres que são nesse cluster acho que é meio óbvio então assim de moda seguidores e ostentação acho que você precisa trabalhar a questão de preço se você conseguir ter um ticket médio alto marcas mais renomadas e um apelo desse tipo esse cluster é chave então assim alivie a questão de frete de promoções tente apelar mais para a tendência moda e preço para cima não para baixo bem lembrado aqui que vencedores também compram lingerie para presentear e coisas desse tipo o lince falando sobre instrumentos musicais a principal vértice ali de de impulso tem em ver razão e emoção para começar músico tende a ser mais emocional do que racional então tem muitos despretensiosos ali que tem tempo livre e é músico seguidores tem em chave ali como como principal ocupação ser artista ser músico não sei ao certo qual seria o público alvo pois temos todos os tipos de produtos com pianos de 25 mil então nesse caso aqui o seu é bem legal porque assim tem menos a ver com poder aquisitivo é claro que para comprar um piano de 25 tem que ter dinheiro mas mais a ver com a orientação então assim é claro que tem vencedor que toca piano mas é muito mais provável que você vai ter um seguidor que toca piano que toca guitarra que toca violão ou que cante acho que a melhor resposta aqui para você pensar é você precisa fazer campanhas de todos os tipos então para vencedores que é um executivo então ele certamente vai ter um piano que além de muita qualidade vai ter uma questão visual bem forte já para o seguidor vai ter que ser pode ser um piano que é um modelo igual de um grande pianista coisa desse tipo se tem alguma pergunta aqui tem várias perguntas aqui para me responder tem algumas que já respondeu então tá se me ajudar a Nádia nós pegamos qual que é qual que é o e-commerce da Nádia deixa eu ver se consigo descobrir aqui Nádia se você puder me mandar mais rápido qual é o seu e-commerce Nádia? está desenvolvendo ainda nós respondemos a pergunta dela a dela é para jovens de 16 anos para roupas e acessórios baseados nos artistas top sim sim ah legal esse bem legal olha Nádia Nádia respondendo então para você que tem um e-commerce para para quem assim jovens de tendência é acho que o principal nesse nesse grupo aqui os jovens estão principalmente em exploradores transformadores e despretensiosos é o explorador certamente ele tem um poder de consumo mais alto é os despretensiosos sem querer rotular sem preconceito ele é fruto dessa economia de abundância então hoje os pais tem menos filhos não tem aquela pressa aquela preocupação tão antecipada de iniciar uma profissão então eles simplesmente estudam cada vez mais os pais colocam os filhos em colégios particulares e coisas assim e forçam para que eles sigam uma tendência então transformadores e despretensiosos certamente é o público-alvo uma questão importante para você cuidar é que essa idade não tem muito dinheiro então certamente vive de mesada ou de presente dos pais eventualmente você pode fazer campanhas para os pais que é um presente que é uma coisa da moda então ali quem são os pais são os batalhadores são os vencedores e os seguidores então mensagens do tipo presenteia seu filho e coisas desse tipo pode funcionar voltando para as perguntas aqui tem bastante eu não tinha ver se você ver máquina de café expresso dou referência café fácil hoje temos uma operação física com mais de 400 máquinas locadas não gostaria de vender mas com uma abrangência quando você trata de sair um pouco do B2C e vai para o B2B a estratégia é um pouco diferente mas é claro que o principal o principal público de B2B são os vencedores esses caras são gerentes são donos de empresa você pode fazer campanha diretamente para eles isso respondendo a pergunta do Diogo sobre máquinas de café expresso e tudo em geral tudo que for para B2C esse cara tende a ou para B2B então então Vitória fazer B2B é bem difícil se você pensa em termos de publicidade mas o principal cluster são os executivos são os vencedores a máquina de express o próprio produto já tem um apelo ser mais sofisticado esse cara vai estar muito preocupado com qualidade como não ficar na mão então ele certamente prefere comprar um serviço seu do que o produto então se você conseguir colocar essa máquina como locação e você cuida de manter ela funcionando e com todos os suprimentos talvez funcione bem melhor do que você simplesmente vender a máquina passar o problema para ele então o Diogo está falando aqui realmente não é uma compra impossível essa é uma compra que é estudada certamente a questão preço é importante mas a qualidade acho que talvez vale mais do que o preço se você puder incluir um serviço que vai garantir que vai estar funcionando você pode cobrar mais por isso ele prefere pagar mais por isso do que simplesmente buscar preço Vitória como montar uma base de B2B não existe fórmula mágica você precisa fazer campanha você precisa ter oferta promoções e montar sua base não é possível de comprar isso o LinkedIn hoje funciona muito bem para você escolher profissões e veicular publicidade e você precisa começar uma base do zero não tem muito segredo uma dica que eu dou para você é como é tão difícil conseguir esse público você precisa ter um alto índice de conversão hoje os e-commerce trabalham com 1% no máximo 3% de conversão ou seja a cada 100 pessoas que vão chegando no seu site só 3% chegam no formulário de contato ou vão lá e finalizam uma compra então minha sugestão é trabalhe o seu site para que você realmente consiga converter e trabalhe com alguma coisa acima de 5% então agora eu vou responder do Anderson Ribeiro que ele trabalha na Ataloco são artigos esportivos surf cara muito legal esse site esse produto o preço tique de médio alto acho que é clássico isso aí são os exploradores não tem o que falar ele é jovem ele é descolado ele é o cara do mundo ele é muito ligado às sensações a viver momentos até mais do que ter alguma coisa e sim curtir o momento então acho que esses apelos inclusive os visuais de surf fazem todo sentido para esse clássico ele tem o poder alto de consumo então ele não é tão iludido se você desperdiçar muita coisa de ofertas para ele pelo contrário você pode fazer combos e aumentar o ticket médio o número de itens que ele vai comprar fidelizá-lo se você conseguir fidelizar esse cara você vai ter um cliente por longo prazo vamos lá segundo é do Anderson Ribeiro que pergunta sobre qualificar nosso trabalho quais as dificuldades outros sites com o Canoa por exemplo então Anderson eu acho que você assim imagina que esse explorador eu vou passar para vocês o link desse cara na verdade com barra clusters deixa eu ver se encontra aqui o explorador vamos lá até as quatro a gente começou um pouquinho a atrasar então a gente vai mostrar para fechar as 60 tudo bem vamos mandar um link no chat aqui que é o cluster explorador essa é a pergunta do Anderson né então Anderson minha sugestão é cara estude esse cluster então pode ver ali que a participação no cluster explorador tem acho que 30 a 40% feminina a maioria é homem classe B então tem um bom poder aquisitivo são altamente desantenados então usam gadgets e coisas desse tipo são bem aventureiros né e geralmente são exigentes então acho que você precisa trabalhar com 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 qualidade então se eventualmente você tiver que tirar alguns produtos que você tem hoje por causa de preço tire eles para ter qualidade tipo crie realmente uma experiência para esse para esse para esse público ele realmente quando ele compra uma camiseta ele está procurando uma experiência então essa assim hoje a internet é uma disputa por preço é o cara que vende cocô de bicho lá ele não está preocupado com o preço até o contrário é então assim minha sugestão é claro que é difícil mas você precisa o seu caso aqui é um dos melhores de todos porque você tem um público bem definido como eu consigo atender esse cara esqueça o preço esqueça traga novidades para ele é passe a barreira de simplesmente roupa traga capas faça coisas sempre que vão fortalecer essa questão de experiência em momentos e não vivamente procurar por uma camiseta mais barata você tem que ver a parte de fornecedores para esse tipo de artigo mas se você conseguir por exemplo não necessariamente o que está na moda mas algumas coisas são mais descoladas que estão regionais talvez funcione bem com ele e você não precisa trabalhar por preço você vai ter exclusividade que é uma coisa que ele não tem inovação imagino que fornecedores não devem ser fácil é política seguir para revenda imagino você é uma revenda então deve ter alguma crie um blog trabalhe bem em mailing vá além de mandar promoções no seu mailing compartilhe conteúdo acho que se relacionar com esse público levar para ele novidades promoções exclusividade acho que certamente é o caminho que você tem passa uma pergunta aqui para ti deixa eu ver assim como o nome da loja é importante imagina que para cada cluster você tem motivação a experiência que esse cliente vai ter com a sua loja é fundamental imagine que você tem um produto ali que seja mais para cluster conservadores despretenciosos batalhadores que ele não pode correr riscos ele certamente vai estranhar muito se você chegar no checkout da sua loja abrir uma outra janela com a logo do Paypal de outra empresa então vale muito a pena investir em experiência de uso dado a motivação de compra de cada um dos clusters então no caso de conservadores tem um exemplo de uma loja de viagens que ela 90% da venda dela acontece por telefone ou por ou presencial o site serve apenas divulgação tem lá a opção de e-commerce clicar e comprar mas esse cluster tem muito receio de botar o cartão de crédito correr risco coisas desse tipo aqui o Anderson está perguntando estou falando aqui que esses dois pontos que ele citou que é o preço e frete são os pontos fortes que podem contribuir com a falha de um e-commerce até mesmo para o comportamento de um ou mais cara se você pegar hoje a B2W que ela tem o submarino e americanas a Dafit e a Netshul são os que mais vendem e só crescem a venda quanto mais eles vendem pior é maior aumenta a necessidade capital de giro deles é sustentável? não é sustentável certamente certamente se a Dafit quebrar hoje vai ser muito bom para você porque ela puxa seu preço para baixo acredito que no longo prazo esse tipo de negócio que roda com dinheiro do investidor tende a diminuir não vou falar que vai acabar mas vai diminuir muito e vai encontrar alguma coisa mais estável certamente você precisa ter variáveis que no mundo real as pessoas não tem então se você chega em uma loja hoje para comprar um produto no caso de artigo de moda vai ter questão de tamanho e cores e modelo vai ter uma limitação na internet você consegue trabalhar melhor isso oferecer mais opções o relacionamento que você consegue ter na internet é muito maior do que você consegue ter no offline então se eu tenho uma loja tem que esperar a pessoa chegar na minha loja ou se no online não você consegue atingir ela via facebook via e-mail ela acerta o seu site com mais frequência então precisa trabalhar esse relacionamento tem aqui o Igor mandando uma pergunta webaula uma empresa realizada em curso online que vende soluções de comércio para empresas que pretende atuar com a seleção de cursos online o que você vê para esse segmento os clientes tem muita dificuldade hoje para sustentar essas operações mas as vendas são baixas eu estou falando aqui sobre cursos online felizmente educação é uma coisa que vem crescendo muito no Brasil tanto a clássica quanto essa nova que é online a pessoa busca conhecimento compra postilas e faz cursos de forma online com um valor muito menor o principal público hoje para cursos são os transformadores são jovens que estão começando uma carreira os batalhadores sabem que que educação é chave então eles investem muito disso para os filhos e também para eles se você pegar hoje um dos principais e-commerce do Brasil é o de curso de inglês o English English não tem o English Talk que é o terceiro lugar Open English Open English tem para todos os tipos eventualmente ele vem gerar lead vem gerar cliente no mundo offline faz TV fechada faz algumas ações offline em São Paulo o único problema é que as pessoas estão mal acostumadas a pagar por isso né é é meire é a princípio de termos de conteúdo já matamos então só para fechar aqui para quem precisa sair é eu vou mandar para o cluster acho que tem uma promoção aqui Ana me ajuda aqui qual que é a promoção da Ana qual que a oferta a gente tem vou mandar na fala o que que ela é é do navegue e-commerce quanto tempo é por pelos primeiros três meses para quem participou do curso ó pessoal para quem participou do webinar tem uma tem um voucher que a Ana vai mandar agora aqui que ele dá três meses grátis desse produto que uma espécie de Google Analytics mas com esses clusters da navegue você consegue além de perceber quem está acessando o seu site conhecer quem está acessando você consegue fazer promoções específicas para cada uma dessas pessoas que acessam o seu site então é só criar uma conta lá e qualquer dúvida eu vou mandar por e-mail desgraçador maravilha mais uma vez obrigado legal Meire bons negócios para você então terminando a resposta a pergunta do Igor sobre educação as pessoas tem uma dificuldade muito grande de pagar por educação porque hoje tem muito conteúdo aberto na internet tem que ser bem prático as pessoas tem pouco tempo então você precisa deixar muito claro o valor daquele curso então imagina que para conseguir falar hoje sobre segmentação tive que utilizar um título que era bem vamos dizer assim chamativo então precisa ser criativo na hora de oferecer curso e deixar bem claro qual que é o benefício que você vai ter com aquele curso você faz uma plataforma para que pessoas vendam o conteúdo enxique a pessoa quando for cadastrar aquele curso deixe bem claro qual o benefício utilize chamadas fortes eventualmente faça uma degustação é importante ter credibilidade então o título em si pode não significar nada mas a pessoa que vai ministrar aquilo é uma pessoa que tem uma uma presença online tem um twitter tem palestras em youtube certamente vai gerar tráfego vai gerar venda desses cursos eu acho que uma questão chave é a pessoa que vai estar por trás do curso que ela faça um marketing pessoal dela que tenha twitter e que tenha conteúdos abertos que escreva em blogs e tenha uma presença online forte pessoal tem só mais um minuto tem mais alguma pergunta alguém queira fazer legal vai ficar meu e-mail meu e-mail é luciana.naveg.com fiquem à vontade para entrar em contato tchau 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 tchau